DJ Hunter significa diferenciado Diretamente Love Funk House Foi ela que terminou comigo Me deixou descanteio e pôs na sua lista de amigos Deixei meu coração correr perigo Quebre a cara outra vez e não vou mais correr cisco Voltei pra minha vida de cachorrão De quinta a segunda-feira eu tô vivendo em bailão E se me encontrar pela madrugada Só quero uma sentada pra relembrar o tempo bom Malvada, descendo e não para, subindo e não para Sequência de botadinha nessa danada Bobzinho sem compromisso e sem perdão Amorzinho com ex não é pecado não Malvada, descendo e não para, subindo e não para Sequência de botadinha nessa danada Bobzinho sem compromisso e sem perdão Amorzinho com ex não é pecado não Não é pecado não DJ Hunter significa diferenciado Diretamente Love Funk House Faz tempo que eu tô te avisando Cê tava brincando com a malvada e duvidando Achou que eu não ia me mandar Chora aí bebê que hoje eu não vou voltar Voltou pra sua vida de cachorrão De quinta a segunda-feira tá vivendo em bailão E se me encontrar na madrugada Só quero dar uma sentada pra relembrar o tempo bom Malvado, me bata e não para, me empurra e não para Sequência de botada me deixa danada Lovezinho sem compromisso e sem perdão Amorzinho com ex não é pecado não Malvado, me bata e não para, me empurra e não para Sequência de botada me deixa danada Lovezinho sem compromisso e sem perdão Amorzinho com ex não é pecado não Malvado, me bata e não para, me empurra e não para Sequência de botada me deixa danada Lovezinho sem compromisso e sem perdão Amorzinho com ex não é pecado não Valez, parabéns e sem perdão Agora vai, demora e não para, me empurra e não para аю